Boa tarde, ó, seu Joel, eu tô na quadra, aqui ó, quadra 1, lote 8, que é o de esquina, né? Então, te explicar aqui, o asfalto do condomínio vai vir nessa via desde o início da rua, lá, do lote 9, o 9, a quadra 1 aqui. Aqui é o lote 8, né? O 8 de esquina, da primeira esquina, na verdade segunda, lá é a primeira. E aí aqui, ó, é a quadra 2, então esse aqui é o lote 2 da quadra 2, ó, de esquina. Tem umas árvores bacanas nele, ele é mais baixo com relação ao nível da rua, né? Ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui pra te falar. Ó, o valor de parcela do lote 8, 8 e 9 é 749, ó, da quadra 1. E do lote 1 e 2, o 1 é 599. E esse aqui, o 2, é 749. Beleza? Esse aqui é o 2, da quadra 2, tá ok? Então, lote 8 da quadra 1, ó, são lotaços, né, esse aí? Eles vêm até aqui, a divisa dele tá bem aqui no meio. Vamos lá, cadê? Por aqui, assim. É bem por aqui a divisa, porque eu vi, eu olhei nos piquetes ali no final. Bem por aqui, assim. Tá dividindo. Bem por aqui. Vê se eu acho o piquete. Piquete, é porque o piquete dá a entrada aqui, ó, já foi arrancado as máquinas, né, pra fazer a abertura da rua. Mas a divisa tá bem aqui, assim, nesse meio aqui. Eu olhei, ó o 9, ó a altura do 9. Esse aqui, ó, joia, ó, é o lote 1 da 2. Ele tá mais baixo com relação ao nível da rua, né? E daí a gente não tá conseguindo tirar, a gente pode tentar, aí, 50, mas não, o empreendedor não quer aprovar. Na parcela, por conta do asfalto, os lotes que vão se beneficiar com asfalto são mais valorizados, né? Então, o asfalto vai ser daqui pra lá. Ah, ó, esse é o 9, dá 1. Vou chegar, vou mostrar ele aqui pro senhor na íntegra. E daí a gente volta ali. Mas olha só que lotaço. Tem também, joia, o 1, o... 1, 2, 1, 1. Dá 1 lá, ó. É bom o lote também. A parcela é 6,99. Lá, como não tem asfalto, a gente pode tentar, ó. Lot 9. A altura dele, ó. Vou subir, vou ter que andar um pouco no 10 pra subir, ó. Pronto, aqui já dá pra subir. Deixa eu voltar nele aqui. Aqui. Piquete. Tá bem aqui. Então, esse aqui é o 9, ó. Então, o asfalto vai começar aqui, ó. Daqui pra lá. Ó a topografia desse lote. A altura dele vista, né. Vista de frente pra reserva, hein. Fazendo. Ó, tô com o carro parado lá em frente. Bem na bifurcação, na divisa das quadras. Então, esse é o 9. O 8. Vou descer lá. É porque eu precisava mostrar 1 ali, né. Não, vou mostrar 1, dá 2 ali. Que é o que tá com o menor preço. 699, né. E daí, vou te mostrar o 16 também. Vamos lá. Descer no... Meio alto ali. Mas de boa. Então, só te explicando aqui. Claro que sim, André. O asfalto vai cursar a principal toda, ó. Ela chama aí, Rua 14 no mapa aí. Ó, aqui então, é o lote número 1 da quadra 2. O lote de esquina, o senhor sabe. Pode fazer a entrada em qualquer lugar. É um lote de L. Vou te mostrar o defeito deles aí, ó. Ele é baixo, né. Então, ele tem... Ele é bom aqui, ó. Mas aqui ele tem essa baixada aí, ó. Tá ok? Calma, deixa eu ver se ele tem curso de chuva ali. É, ele tem... Ele tem essa barrigada aqui, essa baixada aí. E agora... Esse é um. O piquete dele deve... Deve estar vindo até aqui. A altura dele lá. O desenho dele é aquele ali, ó. Ok? Aqui o piquete do 16, ó. Vou ter que passar pra cá. Eu vou até mostrar as pegadinhas que tem aqui. Pro senhor nessa parte de barro aqui, ó. Eu dei a volta, né. Ó. Pra ver as pegadinhas. Tá vendo? Não dá pra saber de que que é. Tipo de gatinho do mato. Ó, então... O 16... Ah, é, aqui já é o 16, ó. Aqui é o 16 e aqui. O piquete da divisa tá ali. Ó, a topografia do 16, ó. Subi um pouquinho aqui. Peraí que eu peguei um cipó. Aqui. Vamos subir um pouquinho aqui pra... Pra gente ver. Ó. A topografia do 16. Só que o 16 não é o de esquina. O senhor confundiu, hein. Com relação à esquina, né. Ele não é de esquina. Esse aqui é 499. Então, o piquete que divide eles devia tá aqui, ó. Por aqui. Por conta da máquina fazer a abertura da rua. Daí, provavelmente ele tá aterrado. Mas é um... Ele tem bastante árvore boa. E ele é alto assim, ó. Então, a caída dele é pra frente, né. O que é bom. Lótus, assim, são os melhores. Em caída pra frente. Ok? Na íntegra tá, então. 16... Dá 2. Aqui é 499. 1, dá 2. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro. Acho que é 699, né. Isso. Não, 599. Quadra 2, lá tinha um 599. O 2 é 749. O 16 é o oferto, ó. 499. Baixou 200 reais. É aquele ali, Joel. Não é ruim. Não é ruim. Tá ok? Se precisar fazer um vídeo mais específico dele, a gente faz um exclusivo específico pro senhor. Tá ok? Vamos lá. É o 1, dá 2. 9, dá 1. 8, lá na frente. 2, dá 2 aqui. Eu vou dar um pause pra gente continuar nos dois da esquina de cima. 8 e 9, ou 9... 9 e 10. Vamos lá. Então, tô saindo aqui. Quadra 2, lote 2, que é o dessa esquina aqui. Vamos lá. Vamos dar uma volta na 2 aqui. Aqui já é o 3. Tá fazendo fundo lá com o 16, né? Aqui é o 4. 5. 6. 7. 8 aqui. E aqui é o de esquina. Vou parar pra fazer, pra filmar direitinho lá. Esse aqui também tá disponível. O lote 10 da 6. Ok? Já dá uma verificada nele. Então, esse aqui, ó, é o de esquina, a esquina de cima. O assalto tá passando lá. Quadra 1, quadra 2. Ok? Esse é o 9. Dá 2. Tá aqui. Esse é bacana. A queda dele, o desnível dele tá assim, ó. Ele baixa lá o piquete. Cadê? Ali. Não sei se deu pra ver direito. A tela, né? A claridade é muita. A gente quase não percebe a posição aqui. Deixa eu ver até onde ele vai. É. A tela, ele já viu o piquete aqui. Vamos lá. Até aqui, ó. Aqui é o 10. Esse é o 10. Também dá um. Então, ele é... O 10 é mais alto. Tá ali com... Com vista pra reserva de esquina, né? Os dois. Ele é mais alto, o 10. Tá ali com a posição do 10, tá? Posição do 10, hein? Pra ver daí. Vou chegar ali no final da rua. Porque daí vai dar pra ver a posição de onde tá o... O 16. Tá ok? Aqui é a fazenda, né? Esse aqui é um da 3. Um da 3, ele é diferente. Se eu olhar no mapa aí, você vai ver que ele é... Ele é meio triangular, assim. Ó, o 10 é esse aqui. Bem bacana. Bom também esse lote. Muito bom. Ele vai ficar de frente à fazenda. Tem uma área de vegetação muito boa na frente dessas quadras aqui, né? O 10 vem até aqui, já. Nesse piquete. Bem bom. Então, o 16 tá lá. Depois daquele eucalipto caído. Lá, onde tá o eucalipto caído, é o 15. Deu o 16 onde eu tava lá. E o 1 da frente. O 1 e o 16 são mais baratos por isso. Por causa do desnível no lote. Nos lotes, ok? Continuar filmando aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 11 minutos e 50. Eu vou pausar, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Ó, seu joia. Então, agora é um. Só subir um pouquinho ali, ó. Da esquina pra cá. E daí já voltei a gravar. Vou começar a gravar aqui, porque tem que estar na divisa. 9 e 10 dá 2. O 10 Tá aqui. E o 9 é esse aqui. O carro tá parado lá, em frente à entrada do 9. Ok? É alto, né? Vista bonita e bacana. O 9 e o 10. Tem a diferença do 10, que o 10 tipo tem a frente virada pra fazenda. Então, você tem uma frente livre sem vizinho, né? Bacana. Com vegetação, muita árvore. Tá ok? E agora, aqui o 9. Tem algumas árvores que dá pra aproveitar bem aí também. Tá ok? Vou finalizar aqui. Eu acredito que tenha sido só esse aqui. O seu pedido. E qualquer coisa, a gente vai se falando. Mas acho que deu pra tirar a sua dúvida aí. Tá ok? Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto aí. Um abraço. Obrigado.